Os criminosos estavam com armas de grosso calibre e interceptaram um veículo de transporte de valores no pátio do terminal de cargas. Na fuga, fizeram dois reféns, uma mulher e um bebê. Eles trocaram tiros com seguranças de uma empresa de transportes e feriram dois agentes. Para realizar a ação, os criminosos fecharam a rodovia Santos Dumont nos dois sentidos, com três caminhões e diversos carros incendiados. Dois dos suspeitos foram mortos durante a troca de tiros e a polícia recuperou parte do dinheiro em um caminhão de lixo. Morreu hoje, aos 88 anos, um dos pioneiros da televisão no Brasil, Maurício Sherman. Ele era ator, diretor e produtor e ajudou a criar alguns dos programas mais conhecidos da história da TV, como o Fantástico, os programas das apresentadoras Xuxa e Angélica e o humorístico Zorra Total. Também dirigiu os programas Os Trapalhões e os do humorista Chico Anísio. Trabalhou na Rede Globo e também na Tupi, Excélsior, Bandeirantes e Manchete. A deputada Joyce Hasselman não é mais a líder do governo no Congresso. A decisão foi do presidente Jair Bolsonaro, que colocou em seu lugar o senador Eduardo Gomes, do MDB, do Tocantins. A decisão acontece depois que Joyce não apoiou a iniciativa de colocar Eduardo Bolsonaro como líder do partido na Câmara dos Deputados. Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel, vai ter que pagar pensão alimentícia para a filha de sua vítima até que ela complete 25 anos. O valor a ser pago para a criança, que hoje tem dois anos, é de R$ 5 mil por mês. A decisão é da juíza Márcia Hubler Mosco, da 3ª Vara Cível de São José dos Pinhais, onde ocorreu o crime. Daniel foi morto depois de uma festa na casa do acusado, supostamente por ter agredido sexualmente a esposa de seu assassino. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Daniel foi morto depois de uma festa na casa do Câmara dos Deputados 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 do Câm